Cá estamos, 11 horas, tal como combinado. É isso, agora vamos lá, mais uma livezinha. Boas Tiago, tudo bem? Cá estamos. É mais do mesmo. Vamos lá, despachar as encomendinhas. Agora, vamos por aqui um setzinho. Vamos lá, despachar aqui as encomendinhas que temos aqui, para hoje. Chapeuzinho das vendas. Ora bem, além das que tinha, ainda tenho mais encomendas. Além das que tinha, ainda tenho mais. Olha, então, temos aqui um introptol, para lá. Olá, Bernardo. Ora, um interruptorzinho para a máquina UOL. Um interruptor para a máquina de corte UOL. Aqui uma caixinha. Sim, amigo. Manuel, vendo produtos. Está aqui, site Barbas Só Portugal, amigo. Produtos para barbeiros, cabeleireiros, cosméticos. Luís Antunes, já recebeu a encomenda? Ok, amigo. Obrigado. Aqui o nosso amigo Luís, já recebeu a encomenda. Olá, vamos lá. Deixa eu fazer um ato-pointe, que eu sei que o cliente. olha esta encomendinha vai para onde vai para o amigo o interruptor para o amigo preciso de fita onde está a fita cola é o Hagrid olá Harry, você é um wizard já pintei a barbinha, grande style barbinha pintada se já fica o mais bonito agora vamos enviar para baldecampo Lamego este é para o amigo, para o nosso amigo barbeiro quem está a ligar agora está este é o levezinho agora você que olha nas instalações dia 6, 1 os objetos agora vamos lá despachar a primeira encomenda exatamente, tem chocolatinho ou tem arreboçados sem açúcar de café e de nata isto agora é a escolha o cliente é que escolhe o cliente nas observações põe sequer chocolate ou sequer um drop de café ou nata agora vai sair a primeira encomendinha aí está precisa de alegria alegria irmãos tudo se consegue fazer é preciso é calma tudo se consegue basta acreditar nas tuas capacidades basta acreditar nas tuas capacidades hora 6 do 10 20, 22 é preciso é alegria viva Pedro Gomes como é que é vata vata como é que é bom dia a todos cá estamos na lota diária all day agora esta encomendinha vai para Lamego a barba shop entrega em Portugal e ilhas Portugal continental e ilhas para Portugal continental entrega em 48 horas olha aqui um difusor silicone para o secador se tens o cabelo encaracolado tens que usar este equipamento é de silicone olha que bonito silicone para pôr o teu cabelo aos queixinhos e esta encomenda vai para para o nosso amigo Fábio nosso amigo Fábio Silva e aqui vai despede e encomenda esta caixinha aquela reparação da máquina mais este por aqui numa caixinha ora Pedro Gomes para cabelos fortes a cera que aconselho amigo tens a cera para cabelos fortes tens a cera da bandido número 8 com um bocadinho de brilho meio brilho ou então efeito mate a bandido mate bandido ou então também temos aqui estas novas que chegaram a semana passada da Nishman esta efeito teia ultra forte e esta efeito mate esta também é mate mate forte ultra forte aqui a cor de rosa da Nishman também são excelentes cheiras tenho estado a usar estou bastante impressionado com estas cheiras é que é mesmo forte forte e ambas são mate Nishman M4 e M5 ou então seres da bandido ou a número 8 ou a mate efeito mate agora vamos lá meter aqui esta maquineta já está reparada eu sei minha vida o bíceps está a crescer my friends o bíceps está a crescer está a ficar aqui aqui grosso estamos a crescer estamos a ficar mutantes o que barbero mutante pro 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 . 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 Ora está, fitinha de ostentação. Aconselhas pó, amigo Bruno Vieira, se mantens o teu cabelo seco, a cera em pó é utilizada só para cabelos secos. Sim, podes utilizar cera normal em pomada ou cera normal em pó. Porém, a cera em pó só pode ser aplicada em cabelo seco. Enquanto a outra, a cera em goma, em pomada, podes aplicar em cabelo úmido ou seco. É a única diferença. Ora, vamos lá. Vamos expedir. Nada, Bruno. Sempre para as ordens. Sempre aqui a dar aquele apoio informativo aos clientes. Ora, a segunda encomendinha. Sim, amigo Simbiosas. Estamos a ficar woke. Mutant. El Barbeiro Motante. Se não der como barbeiro, é só entrar no circo mais próximo. Acho que alguém me dá emprego no circozito. Fazer lá um papel de mutante. Entro no circo mais próximo da sua área, da residência. Se não der como barbeiro, vou para o circo. Agora, temos aqui um cliente. Agora, vamos lá. Mais uma marcaçãozinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas também para hoje já tinha tudo preenchido. Para amanhã também não tenho vaga. Já tenho que estar preenchido. Só se quiser para sábado ou para domingo. Nós não queremos dormir. Nós queremos estar preenchido. Tenho que estar preenchido. Tenho que estar preenchido. Tenho que estar preenchido. Agora então mais uma marcaçãozinha. É isto. É a minha vida. É encomendas. É clientes. Estou a marcar. Estou. Opa. 1893. Tens a cabeça Babyliss Gold Pro em cerâmica. Grande abraço. Não amigo. Não tenho nada disso. Cabeça em cerâmica para a Babyliss? Não. Segunda encomenda. Vamos lá. Mais um acudiante. Próxima. Agora Pedro Moreira. Um shampoo Revlon Anticaspa. Um shampoozinho Anticaspa. O shampoo. O shampoo mais vendido aqui na Barba Shop. O Anticaspa. O shampoo que funciona. Se tens caspa. É só aplicar este shampoo durante 3 dias. e a tua caspa fica controlada. Shampoo Balancer. Próio. Um shampoo a top. Que elimina a tua caspa. Ou tenho que mandar reparar? Marco Peixoto. Não estou a perceber a pergunta, amigo. Não estou a compreender a pergunta. O que estás a fazer? Tens que repetir a pergunta, Marco Peixoto. Ora, vamos lá. E esta encomendinha vai para César. Pedro Moreira. De César. Quem é que é de César? A César. O que é de César? O que é? Tens alguma máquina variada, Marco? O que é que é? Ora, vamos lá. Siga. Esta livezinha até ao meio dia 30. Que depois tem que ir almoçar. Tem que dar de comer aqui ao menino. Estamos em fase de crescimento. Temos que crescer. Tenho que ir almoçar. Ah, pois é. Que é o almoço? Eu depois faço live no almoço. Hoje vou fazer live ao almoço. Depois vocês vão ver o que é. É menos que ao pequeno almoço. As minhas refeições vão sendo cada vez mais pequenas. Ao longo do dia. O meu jantar é uma azeitona com um copo de água. É assim que termina. Eu como... Minha refeição principal é o pequeno almoço. Depois almoço. Um snack a meio da tarde. E depois jantar e a ceia. E assim é a minha vida. É comer e trabalhar. Pois vou fazer live ao almoço. Que é para vocês verem o que é que um mutante come. Vamos lá. Vamos lá. Mutante. Mutante. Teenage Mutants, Hero Turtles, Teenage Mutants! Quem é que vi as Tatarugas Ninja? Las Tatarugas Ninja! Ora, mais um cliente satisfeito. Ora então, mais uma encomendinha. Um shampoo, um shampoo, 1250 ml, sem sal, shampoo sem sal, hidratante, queratina, complexo, top, top, é na barba shop. E este shampoo, pela módica quantia, de 10€, 10€, 1250 ml de shampoo, 10€ só. Mais portes de embio, claro. Tatarugas Ninja! Tatarugas Ninja! Olá, vamos lá. Uma hora sem comandinha e exatamente querentino shampoo para baleizão, para baleizão, para o nosso amigo e cliente Ricardo, um shampoozinho de queratina. Isso é normal? É normal o que, amigo? O que é que é normal? O que é que é normal, Marco Peixoto? Não quero nessa caixinha. Vamos lá. 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 E aí, isso é isso, isso é normal, Marco Peixoto. Olha, vamos lá, especialistas em comidinhas, pedi e comiando. Sim, Marco, tens de fazer outra vez a pergunta, amigo, que eu não vi aí a primeira questão, por isso tens de repetir, se não te importas. Sabes que eu estou com duas lives ativas, estou com duas lives ligadas, tenho que responder de um lado, do outro, e às vezes podes escapar. Se for importante, faça a pergunta novamente. Se não, deixa para a próxima. Há alguma máquina para reparar, amigo? Ora, vamos lá. Próxima encomenda. Ora, viva! Ops, people, que está a entrar. Bom dia, bom dia. Aqui está o live do... Do Barbeiro Mutante. Todos os dias, às 11 horas, já um ano consecutivo, sem paragens obrigatórias. Um ano de lives. É isso, meus amigos, é criar a consistência. O sucesso do negócio é a consistência, my friends. Não é só por fazer por fazer, é fazer todos os dias. É tão obrigatório como respirar. Bom dia, grande Pedro. O que aconselhas? Gel ou cera para o cabelo? Filipe, depende, amigo. Depende. O gel é mais líquido. O gel deverá ser usado para cabelos mais compridos. Se tiveres muito comprimento no cabelo, o gel é o ideal. A cera para cabelos mais curtos e também, se pretendes dar um efeito mais estruturado, a cera agarra melhor do que o gel. O gel, devido à sua umidade, tem a tendência a descair, não é? Agora, cera ou gel, lá está, amigo. Depende do comprimento do cabelo e do efeito que pretendes dar. Mas ambos são bons produtos. Se usas cera num cabelo comprido, cera bem num instante, amigo. Daí, lá está o gel ser melhor para esse efeito, para cabelos compridos. Ora, mais um cliente satisfeito. Agora, mais um cliente satisfeito. Oh, Marco, deixe de fazer a pergunta novamente, amigo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que dá um visual mais molhado? Amigo, todos os gels dão visual mais molhado. Há gel para efeito molhado. Tem o gel da Bavaria, o gel Bavaria com efeito molhado. Ou então tem o gel Bubble Gum da Bandido. Temos em versão 250 ml e 750 ml. Está no site do Barba Shop, amigo. Tens que ver lá. O Bubble Gum da Bandido ou o gel Bavaria e efeito molhado. Ou no caso da cera. Para dar um efeito mais úmido, tens a cera Fibra da Bandido. A fibra Cerateia dá um efeito molhado com brilho. Agora vamos à próxima encomenda. Se tivés alguma dúvida, Filipe, envia-me mensagem dentro do site, no canto inferior direito. Tens lá o meu WhatsApp. Manda mensagem que eu mando-te os links dos produtos. Sem qualquer problema. Se andás um bocado desorientado no site, eu mando-te os links. Manda-me mensagem. Pelo WhatsApp, se faz favor. Próxima encomenda. Domingos, Martínez. Sara Lopes. Ora, a encomendinha da Sara Lopes. É uma maquinazinha. Uma NG202. E aqui um Clipper Care. Para limpeza e lubrificação das lábias. Ora, então. Temos aqui uma WMark202. Uma maquininha de contornos. E também serve de aparador para a barba. Ora, vamos colocar aqui nesta queixinha. Ainda levo aqui um chocolatinho. Um cocolante. Vou colocar aqui um bocadinho de enchimento. Isto não vai andar a bambulear. Exatamente. Bom dia. Viva Bruno da Aldeia. Como é que é? O Bruno da Aldeia. Está aí, malta. Ora, a espera de encomenda. Mas este é queixo. 58. 58. Vou fazer a despesa. Um quilinho. Um quilinho. Não. Ora, aqui vai. Mais uma emcomendinha. Vou buscar a minha água. Estou a ficar com sede. O ataque é psicológico e poderoso. Agora, vamos lá. Sucesso, amigo. Obrigado, amigo Bruno. Sucesso. Dá trabalho. Temos que estar aqui todos os dias, my friend. Sempre aqui no batente. Há dias melhores, dias piores. Mas o que interessa é a consistência, my friend. Temos que ir à luta todos os dias. Temos que ir à luta todos os dias. Hora 11h57. Estamos a quase meia hora de encerrar a live de hoje. Palavras sábias. Amigo, não são palavras sábias, Bruno. Isto é palavras mesmo vividas, amigo. Eu estou, por exemplo, eu estou aqui a fazer esta live já há um ano consecutivo. Sempre à mesma hora. Uns dias melhores, outros dias piores. É como tudo na vida. No pain, no gain. Vambora. Próxima encomenda. Isto temos aqui muito ainda que fazer. Ora, Fábio já está. Fábio Silva. Esta já está paga. Já está paga. Ora, temos aqui Henrique Silvestre. Próxima encomendinha. Ora, próxima encomenda. Uma caixa de lâminas. Astra. Um prorazo para pele sensível. Um bálsamo prorazo. Linha chá verde aveia. E uma Kip Zero Extremo EVO. Uma Kip Zero Extremo. Ora, aquela maquinazinha de contornos. Contornos top. Olha, aquela maquinazinha de contornos da Zero Extremo EVO. Vê se está tudo em conformidade. Traz a cabecinha. Pente. Máquina bonita. E traz também uma base para colocares na tua bancada para ficar de aparador para a tua barba. Traz três pentes acessórios. Pente 1, 2 e 3. Traz. Bonita. Traz aqui os pentezinhos para nivelares o tamanho que queres da tua barba. Dá também para fazer contornos. É só encaixar aqui o pentezinho, o nível ali. Siga. E esta maquininha vai para... Esta maquininha vai para o Algarve. Vai para a guia. Para o nosso amigo barbeiro. Aí está. Está tudo em conformidade. E então, falta o aftershave. O chave é ativo aí. Ora, mais um quente a ligar. Estou sim. Bom dia. Tudo bem? Estou sim. Estou bem, mais de 10 horas. Estou certo? Como é que é o seu batom? Não é de 9 horas amanhã em Boquilhás. Vá, vim lá. Vim lá. Vim lá. Vim lá. Vim lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sem brilho. Prontos. Amigo. Aconselho-te a usares. Então se queres uma meleciera mesmo forte. Tens aqui estas duas. Lá está. Tanto uma como outra são bastante fortes. A Nishman M4, M5 ou então a ser mate da bandido.. Vou buscar. Bom então, esta aqui, esta cera mate da bandido, tem aqui uma nota tipo um dólar, estas são as ceras mais fortes de mate que tem, é uma questão de ver a escolha. Agora esta em comandinha vai para Algarve, para a guia, deve estar lá há bom tempo, na guia, para o nosso amigo Henrique Barbeiro, é isso amigo, é pesquisar, qualquer dúvida que tenhas, manda mensagem pelo whatsapp, dentro do site tens o apoio ao cliente no canto inferior direito, está lá o apoio ao cliente, qualquer dúvida, se não conseguís encontrar a cera, manda os links, não problema meu amigo, está quase a finalizar a live, e isto está quase acabado as encomendas, isto é sem poder, não para, a máquina não pode parar, virta, vamos lá. Agora vamos para a próxima encomendinha Agora a encomenda do Marco Diniz Aqui uma bateria para máquinas Panasonic Ora bem, onde é que eu tenho isto? Deixamos ver onde é que eu tenho isto A bateria Deixamos ver onde é que eu tenho isto Ora, aqui estão elas A bateria para a máquina Panasonic António Pinto, estou a falar dos juros Que juros, amigo? As baterias O que é que eu tenho isto? Ora, um dropzinho Um calendário Um calendário, não, um autocolante As baterias para a Panasonic Aqui estão elas, duas E aqui vai, esta encomendinha vai para ranhados Ranhados Onde é que fica ranhados? Ora, já desapareceu aqui a fita-cola Comentário não subiu Ora, o António Pinto a falar da staking da Cardano Não faz a curto ou a longo prazo Amigo 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 António Eu faço acumulação de Cardano, amigo O staking O staking O staking A valorização é dada mensalmente Aquilo é por ciclos Não sei se é de 15 ou de 20 dias Que Faz, acho que na etora Ou é mensal É uma vez por mês O staking Dato os rewards Que é as recompensas Mas eu faço staking along, amigo Isto é para 10, 15 anos Eu estou a fazer reforço para 10, 15 anos Eu reforço todos os meses Mas é só para ver daqui a 10, 15 anos, amigo Nem estou preocupado se ela sobe ou desce Eu compro sempre Estou sempre comprando Vou sempre reforçando Os rewards são mensais Dá uma média de 5% Sobre o montante que tiveres aplicado, claro Se tiveres muito montante Dá um reward maior, claro Agora, se tiveres pouco montante aplicado Dá pouquinho Dá meia dúzia de cêntimos E assim, amigo Eu invisto em criptomoedas, sim Tenho algumas O que eu tenho mais forte é Cardano Cardano Ada Cardano Olha então Ganhados 35 35 1 10 7 8 2 Foda cego Ganhados 3 2 1 3 2 2 3 3 9 11 12 13 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os fornecedores não estão a dar vazão às encomendas que eu peço. Os fornecedores estão-se a atrasar muito com as encomendas. Está a demorar muito tempo. Eu estou a escoar mais depressa do que o que chega material. Para tu veres. Como é que é isto? Como é que funciona? Eu estou a despachar 10 encomendas, mas só chegam 5. Dos importadores. Está... Aqui não tenho nada para vender. Está a ficar fraquinho. Mas não é por falta de material. É mesmo. Os fornecedores não estão a cumprir os prazos de entrega. Os fornecedores não estão a trabalhar como a barba shop. Que é entregar isto em 48 horas. Em 2 dias úteis. Estão a demorar para ir quase uma semana a entregar. Material. Isto não pode ser. Isto vou ter que ir para lá. Vou ter que ir para gerente. Gestor de tráfego de encomendas. Ora, então mais um cliente satisfeito. Boa tarde. Envias para a Bélgica. Amigo, tens que fazer encomenda no site. Se o site permitir encomenda para a Bélgica, fazemos com todo gosto. Agora terás que efetuar a simulação no site, amigo. Ora, vamos ver. Acho que já está tudo. Já pintei ontem a barba, amigo. Está pintadinha. Ora, então. Vamos ver aqui se já está tudo em conformidade. Ora, Domingos Martins. Falta aqui. Pagamento pendente. Vamos ver se já chegou. Pagamento pendente. 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 Vamos lá. Olha, então temos aqui já mais uma encomendinha paga. Vamos já tratar desta encomenda. Já fez o pagamento. Acabou de fazer o pagamento agora mesmo. Agora a encomendinha. Agora vamos lá então fechar a encomenda. Ora então é uma Travel Shaver. Uma Travel Shaver. Duas seras 8. Dois desodorizantes. Babária. Dois desodorizantes. Agora dois desodorizantes. Babária. Antitranspirante. Duas seras número 8. Dois gel forte. Dois gel. Uma escova barba e cabelo. Uma escova barba. Ora aqui. Uma escovinha top. Cerdas de javali. Olhem para esta qualidade. Qualidade irrepreensível. Para pentear o teu cabelinho ou a tua barba. Muito boas estas escovas. Dura até a perderes. Quando a perderes acabou. Ora então. Dois gel forte e duas seras número 8. Duas seras número 8. Duas seras número 8. Duas seras número 8. Frasquinho blue. De 750 ml. E dois frasquinhos de 250 ml. E esta encomendinha vai para Vai para a Marleja Esta Marleja salvou a realentejo Não é Marleja? Ora vamos arranjar aqui uma caixinha Será que dá esta caixa para a Marleja? Não vai caber Não cabe Tem que ser uma maiorzinha Isto é mais largo um bocadinho Acho que este é capaz de dar Este é capaz de dar Exatamente amigo É preciso Boa disposição Tristezas não pagam dívidas Temos que manter aqui A boa disposição Transmitir alegria Alegria é fundamental Para o dia correr bem Agora já vai caber aqui todo direitinho Espetáculo Vai caber direitinho Isto é Não sei se é bem assim Isto é que era bom Estou mais direitinho Não vai caber Não vai caber Não cabe Tem que ser uma caixa maior Não vai caber Cabrezinho Estou mais direitinho Esta é Esta tem que ser uma maioria Será? Será que cabe nesta? Tá Vamos lá. Vamos lá. Com várias tentativas, vamos conseguir concretizar com sucesso o embalamento. Agora sim, meus amigos. Vamos lá. 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 A penúltima encomenda é esta. A live depois vai ficar disponível na Barba Shop Portugal no nosso canal do Youtube. Podem ver lá o meu treino de hoje, que foi um treino de ombros. Treininho às 6 da manhã. Que é de manhã que se começa o dia, my friends. Amanhã vamos fazer treino de... Queria ver se fazer treino de pernas. Mas ando aqui com uma lesão no joelho, nem sei. Vamos ver se consigo fazer perninhas amanhã. Vamos ver, vamos ver como é que corre. Tchau. 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 E aí, isso... Tá tudo tratado. Isso é uma máquina. Sou uma máquina de triturador. Olha o Bruninho. Como é que é, amigo Bruno? Como é que estamos, amigo? Olha então. 1, 5, 1. 3, 7. 0, 3. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 3, 7. 0, 3. Vamos lá. Sim, sim, bom ser. Sim, bom ser. Já estás a comer, José? Tem que ser, tem que ser. Ora então, três caixinhas astra. Uma cera marmara, quatro sprays. Tchau. 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 grande abraço e vou fazer a live do almoço vocês vão ver como se come pouquinho agora, agora não é para comer muito muito foi ao pequeno almoço, até já